2020 foi um ano atípico em todos os sentidos. Tivemos que reaprender a viver em comunidade, caminhando juntos mesmo que distantes. Os projetos sociais de voluntariado e solidariedade ao próximo ganharam ainda mais força em um momento que as dificuldades prevaleceram em muitos aspectos. A associação João 316, por exemplo, que ajuda pessoas em situação de rua, trabalhou duro durante todo o ano para ajudar aqueles que mais precisam. Tivemos um grande desafio nesse ano de pandemia para fazer os trabalhos na nossa cidade e também em toda a Amurel. O projeto João 316 não abriu mão de trabalhar na pandemia. Quando tudo estava fechado, todas as lojas, todas as empresas, o projeto João 316 estava aberto para atender essa população que precisa. Não somente a população de rua, mas também as famílias carentes aqui da nossa cidade. A gente fez uma campanha linda e conseguimos sim ajudar as pessoas. Depois de conhecer a história de cada pessoa, os voluntários do projeto fazem o direcionamento. É dentro da casa de apoio que é proporcionado todo tipo de amparo. Durante o dia são oferecidas atividades que têm como objetivo auxiliar os moradores de rua que buscam uma mudança de vida. Nós estamos oferecendo aqui para eles todos os dias na parte da tarde, na parte da manhã, desculpe, na parte da manhã e na parte da tarde, é o banho, é a alimentação, é a troca de roupa. Nós fizemos o encaminhamento dessas pessoas para assistente social da Prefeitura Municipal, na qual regularizam eles na nossa cidade, vendo quais são os destinos que eles querem tomar. E também aqui no projeto a gente tem uma psicóloga que faz a escuta com eles, por que eles vieram parar em Tubarão, qual é a necessidade, qual é o tipo de ajuda que a gente pode estar fazendo para ajudar e abençoar essas pessoas. Com a demanda cada vez maior, a associação precisou trabalhar na ampliação do espaço que é oferecido aos moradores de rua. A casa que está sendo reformada ao lado da sede vai poder acolher ainda mais pessoas. Então a gente está com essas duas casas, uma está em reforma, estamos adequando ela no jeito que nós vamos precisar usar, com dormitórios, com sala para conversar com as pessoas que vêm para a nossa cidade, revelando e mostrando um amor verdadeiro. O nosso sonho está sendo concretizado na cidade de Tubarão, porque vem muitas pessoas de fora e a gente tem ajudado, a gente tem acreditado nesse trabalho, a gente tem acreditado nas vidas, a gente tem acreditado nas pessoas, por isso o projeto João 316 está fazendo essa reforma, fazendo essa mudança, fazendo compras de colchões, mandando fazer com o marceneiro beliches para fazer um espaço adequado, um projeto ampliado, um projeto diferenciado, um projeto aberto na nossa cidade para atender essa população. Mesmo faltando poucos dias para o fim de ano, os trabalhos dentro da Casa de Apoio não param e ganham ainda mais força. Muitas ações ainda serão realizadas durante este período. Nesse período de fim de ano, nós temos com o pessoal, com a população em situação de rua, com mulheres, com famílias, com crianças, nós temos o objetivo de derramar o amor, o amor, a esperança, e colocaram o coração dessas pessoas que Jesus é o centro de todas as coisas. Então nós vamos fazer algumas atividades especiais aqui na Casa de Apoio para o pessoal da rua. Corte de cabelo, vamos estar dando roupas, fazendo aquele trabalho que a gente gosta de fazer. Vamos fazer um dia especial para essa população de rua ainda essa semana. Vamos fazer um dia especial para o pessoal da rua.